Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4. E quando falamos em Dragon Ball Evolution, qual é o sentimento que você tem? Pois é, esse live action inspirado em Dragon Ball é um dos trabalhos mais odiados pelos fãs da franquia. Uma obra que foi um verdadeiro fracasso, não só no enredo, mas também nas críticas e principalmente na bilheteria. Para você ter uma ideia, esse filme custou aproximadamente para ser produzido 30 milhões de dólares. Pois é meu amigo, 30 milhões. E sabe quanto ele arrecadou no total? 58 milhões. E isso para a indústria cinematográfica é um resultado desastroso. E não era para menos, né? Enfim, a real é que a maioria de nós fãs de Dragon Ball tentamos esquecer que esse live action realmente existiu. Até aparecer alguém como eu e te lembrar desse fato, né? Mas vem cá, você já se perguntou o porquê Dragon Ball Evolution deu errado? E talvez a primeira resposta que você tenha na ponta da língua seja Porque ele é ruim, né Augusto? Só por isso. Ok, isso todos nós sabemos. Mas você já se perguntou o que causou ele ser ruim? Bom, fica comigo nesse vídeo que hoje trago a vocês a resposta definitiva do porquê Dragon Ball Evolution não deu certo. Quer saber? Então já deixe o seu like no começo do vídeo para fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí. Galera, assim, todo projeto cinematográfico tem um planejamento enorme antes de acontecer. Às vezes demoram vários anos até chegar nas telonas. Eles escolhem os atores, cinegrafistas, roteiristas, editores, enfim, vários profissionais para o filme acontecer. E o nome mais forte de todos os envolvidos talvez seja o do diretor e o do roteirista. Pois é, eles que vão decidir para que caminho o filme deve seguir. Nesse filme específico de Dragon Ball Evolution, quem ficou responsável pela direção foi o James Wan, que até participou de filmes conhecidos como A Premunição, por exemplo, que fez um baita sucesso nos anos 2000, inclusive assisti todos os títulos. Outro como O Confronto de Jet Li, então podemos dizer que o cara não era um novato na área de direção. Mas, quando ele pegou Dragon Ball Evolution para dirigir, o Wan praticamente assinou um contrato que levou abaixo sua carreira como diretor. Pois é, galera, o hate que esse cara teve, depois do resultado da obra, que na real nem podemos chamar de obra, né? Foi absurdo. Saca só, depois do fracasso de Dragon Ball Evolution, James Wan começou a ser questionado do porquê e o que tinha acontecido para que uma franquia tão popular como Dragon Ball tivesse tanta rejeição pelos fãs, inclusive sendo aí um dos filmes mais rejeitados de Hollywood. Pois é, meus amigos, essa pergunta foi finalmente respondida pelo próprio. Em uma entrevista dada a Newsarama, James Wan disse que ele não seria o diretor desse filme, mas sim Stephen Chow, que talvez você até conheça porque ele dirige e atua naqueles filmes de luta trash e voltados para a comédia como Kong Fusão, que é muito engraçado, por sinal. Mulher gorda, você manda aqui, né? Mulher gorda nada! Pois bem, James disse nessa entrevista que Stephen Chow não aceitou esse trabalho na época, pelos motivos dele, e que acabou entrando nesse projeto como substituto. Basicamente, o Wan disse isso na entrevista. No começo, Stephen Chow iria dirigir o filme e de alguma forma isso não aconteceu. A Fox me ligou e perguntou se eu estava interessado em ler um roteiro. Eu não era fã de Dragon Ball e nem sabia muito sobre a obra. Eu disse que iria dar uma olhada e foi aí que eles me enviaram o mangá do Toriyama, que me intrigou. Vi que o mangá era bem divertido, criativo e eu achei incrível. Pois é, galera. Essa resposta de Wan, fica claro que o resultado negativo de Dragon Ball Evolution é o reflexo de alguém que não conhecia a obra e não sabia o que estava fazendo. E fica claro também que o fato dele ter aceitado o projeto teve aí uma boa motivação financeira, né? Mas se tu acha que só foi ele o reiteado da história, não, não. O roteirista também foi bastante xingado na época ao ponto dele pedir desculpas para os fãs, exatamente. Ele chegou a pedir desculpas em uma mensagem que diz basicamente o seguinte. Eu sabia que isso não acabaria por um dia. Dragon Ball Evolution marcou um ponto criativo muito doloroso na minha vida. Ter algo com o meu nome como escritor e ser tão difamado globalmente é muito doloroso. Receber mensagens de ódio de todo mundo é de partir o coração. Passei tantos anos tentando desviar a culpa, mas não adianta. Assumo total responsabilidade pelo que foi uma decepção para tantos fãs. Fiz o melhor que pude, mas no final do dia deixei cair a esfera do dragão. Eu confesso que eu entrei no projeto pensando no dinheiro. Não como um fã da franquia, mas como um empresário assumindo uma tarefa. Aprendi que quando você entra em um empreendimento criativo sem paixão, obtém resultados abaixo do ideal. E às vezes, um lixo. Então, não culpo ninguém por Dragon Ball, mas eu mesmo. Como fã de outras séries, sei como é que há algo que você ama ser tão decepcionante. Eu espero um dia recompensar vocês criando algo realmente interessante e divertido e que você vai gostar e que também seja algo pelo qual eu sou apaixonado. Pois é, galera. No final das contas, até tiramos uma lição disso tudo. Pois quando entramos num projeto sem amor e pensando apenas no financeiro, o resultado pode ser desastroso como foi Dragon Ball Evolution, o filme que entrou para a história, mas da forma mais negativa possível. Moral da história, se você for fazer algo, faça isso com amor e, é claro, sabendo o que você está fazendo, né? Caso contrário, o resultado será desastroso. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. E se gostaram, é claro, deixa o like, compartilhe com os amigos e, mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui!